A carne bovina está com preços menores. Quem garante é o Sindicato das Indústrias do Ramo. Mas o consumidor ainda não notou diferença de valores nos açorres da capital. De 12 a 20% mais baratos. Essa é a queda anunciada para todos os cortes pelo Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados do Rio Grande do Sul. Os motivos são a grande oferta e a redução de quase 25% no consumo do produto no Brasil. Havia uma grande oferta de boi gordo nesta época. A indústria começou a pagar mais barato pela grande oferta. E resolveu, para aumentar o consumo, que esse repasse seria feito para o supermercado. No entanto, entre os consumidores, a impressão não é de preços mais baixos. Eu acho que a carne é uma das coisas que mais está cara na nossa alimentação. Eles iam abaixar, né? Que eu tinha visto na televisão. Eu vi no canal de vocês até, depois eu vi na RBS. Agora não sei como é que está o preço, né? Eles estão comprando hoje, né? Não deu para perceber ainda o que você achou? Se está caro? Olha, pelo que estou vendo aqui, não mudou quase nada o preço da carne. No mercado público e supermercados, os valores se equivalem. O quilo da costela está custando R$ 17,90. O do vazio, R$ 24,90. E a carne moída de primeira sai por R$ 21,90 o quilo. O gerente deste estabelecimento, no mercado público, diz que não tem comprado mais barato do fornecedor e que o esforço é para manter o preço para o cliente. A nossa margem hoje, devido à crise, a gente teve que fazer um trabalho de reduzir a nossa margem para ter um giro, para melhorar a compra do consumidor, né? E não está sendo fácil, porque está tudo muito caro e as pessoas também estão se assegurando, né? Mas o Sindicato das Indústrias garante que a redução foi repassada, o que pode ser comprovado por meio de notas fiscais. Ele não deve estar recebendo carne de alguns associados nossos, né? Porque hoje no estado tem 386 pontos de abate de bovino. Nós temos aqui 56 associados, mas mesmo assim nós temos 73% do abate oficial aqui do estado. Para quem não sentiu o desconto no bolso, o jeito é pesquisar. Ainda mais para Maria Inês, coordenadora de uma creche que precisa comprar carne para o almoço de 360 crianças. Está muito salgado. Bom não está, até para uma creche que geralmente, hoje eu até estou comprando um pouco menos, mas eu tenho que comprar para cinco dias da semana. Então o que pesa na balança ali na hora do pagamento é a carne. A carne e o feijão estão concorrendo para esse. Obrigado. Obrigado.